já se acha nesse plenário, depois de participar de uma importante reunião do seu partido. Sr. Presidente, ilustres integrantes desta mesa, a quem cumprimento com muita alegria em nome do Paulo Marques, que é o nosso diretor do Departamento de Polícia aqui da Câmara dos Deputados. Um cumprimento muito respeitoso e reconhecido a todos os presentes aqui nesta sessão solene. Eu quero parabenizar o presidente, deputado, ex-senador, meu colega no Senado, Mauro Benevides, que teve essa brilhante ideia de homenagear este segmento tão importante aqui da nossa Casa e de todas as Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, onde já se acham instalados os agentes da Polícia Legislativa. Eu raramente, senhoras e senhores, uso o discurso escrito, não é muito a minha prática, eu não me dou muito com o discurso escrito. Mas a minha responsabilidade hoje é tão grande como líder do PSD, e eu quero aqui dizer que falo com muita honra em meu nome pessoal, em nome do PSD, que para não correr nenhum risco, hoje eu vou abrir uma exceção a mim mesmo e vou ler o discurso. Repito, para que ele seja absolutamente correto naquilo que o PSD e eu próprio desejamos transmitir a todos os senhores e as senhoras. Como disse, é uma satisfação ao Partido Social Democrático, o PSD, participar desta merecida sessão solene em homenagem aos agentes da Polícia Legislativa. Estamos falando de profissionais capacitados e que passam por constantes e rigorosos treinamentos. Em linhas gerais, tem o dever de preservar a ordem, o patrimônio da Câmara dos Deputados, a integridade física dos deputados, dos servidores e, muito importante, de todos aqueles que frequentam este espaço democrático. Além disso, atuam na preservação e apuração de infrações penais nos edifícios e dependências externas. Aqui vem uma diferença das outras polícias. A nossa Polícia Legislativa é realmente brilhante, possui um aparato de alto padrão capaz de promover o policiamento ostensivo e eficiente à altura das necessidades do Parlamento Brasileiro. No caso da Câmara dos Deputados, suas ações são desenvolvidas por duas coordenações. A coordenação da segurança orgânica e a coordenação das operações especiais. Em determinados dias, onde há multidões por toda a casa, equipes estratégicas estão a postos enfrentando a massa, inclusive detecção de artefatos explosivos, dentre outras inesperadas, o que sempre acontece, e a gente vivencia isso aqui praticamente todas as semanas. É importante destacar também, senhor presidente, senhoras e senhores presentes, que as polícias legislativas são as únicas instituições policiais do Brasil de ciclo completo, pois têm atribuições de investigação e preservação de crimes, e prevenção de crimes. Em outras palavras, senhor presidente, são verdadeiras tropas de elite, prontas a garantir o bem-estar de todos aqueles que frequentam a Câmara dos Deputados, a Casa do Povo Brasileiro. E aqui eu quero fazer um parênteses, para lembrar aqui o que disse o deputado que me antecedeu, Onyx Loresoni. O Parlamento Brasileiro é um dos pouquíssimos, e olha que nós já andamos nesse mundo aí, conhecendo outros parlamentos, em que o povo tem a liberdade que tem o nosso aqui, que permite ao cidadão brasileiro, do mais simples ao mais graduado, que ele possa frequentar livremente este ambiente, que como disse, é a casa do povo. Lá no meu estado de Rondônia, por exemplo, os agentes de polícia legislativa, tanto da Assembleia Legislativa de Rondônia, a quem quero homenagear também neste momento, quanto das Câmaras de Vereadores, também executem suas tarefas de maneira grandiosa e com muita perícia. Podem não ter estrutura logística daqui, mas não deixam nada a desejar no quesito da competência, determinação e garra na condução das... Para concluir, Sr. Presidente, em todas as casas de lei da nossa querida Rondônia, o ofício desses policiais garante o bom andamento dos trabalhos legislativos e, com isso, permite que o cidadão seja respeitado e tenha a sua cidadania garantida. É fácil entender que cada profissão tem as suas peculiaridades e graus de complexidade próprios. No caso dos agentes da polícia legislativa aqui do Congresso Nacional, a situação também não é diferente. Dentre inúmeras atividades que estes profissionais desenvolvem, que chamam mais atenção, é o elevado nível de comprometimento e profissionalismo da categoria. São pessoas bastante treinadas para enfrentar, como disse, episódios dos mais variados possíveis, que vão desde a cordialidade e celebrações, até cenas de tensão e violência, já ocorridas e vi... Por muitos aqui no Parlamento. Para nós, congressistas, é um orgulho muito grande saber que a nossa polícia legislativa construiu, graças à sinergia de todos os profissionais, a sua marca de respeito e credibilidade diante da sociedade brasileira. Isto é uma realidade. Nesta trajetória, tenho certeza de que muitos desafios foram enfrentados e superados com abnegação, bravura e muita habilidade. Portanto, senhor presidente, o PSD parabeniza a todos os agentes da Polícia Legislativa do Brasil por sua importância no equilíbrio do exercício da democracia. Parabéns a todos e muito obrigado por tudo aquilo que fazem, inclusive por nós, deputados, que frequentamos esta casa. Aplausos